O vereador Márcio. Sr. Presidente, a questão disso aí eu não estou querendo causar crítico contra ninguém, eu estou trabalhando em prova do povo do município, você entendeu? Eu fui procurado, o governador está certo, todos os governadores aqui têm direito, eu voto o sim ou o contrário. Daqui eu não estou obrigando ninguém a votar em nada. Fui procurar dia 12 do 3 e estou sabendo que a ambulância está afastada do lado, tem 3 meses que não está lá, não tem ambulância, não tem médico, eu só estou cobrando uma coisa que estou sendo cobrado. Você entendeu, Sr. Presidente? É só isso e um novo versículo. O vereador Lucas. Boa noite, Sr. Presidente. Eu queria pedir ao nosso amigo e líder do governo que ligasse para os secretários de transporte, para poder saber se essa ambulância já foi para a mesma, caso que é muita coincidência, no dia em que entra com o requerimento, a ambulância vai. O vereador, como que foi a sua pergunta, vereador, só para melhorar o cliente? Eu queria pedir ao vereador Ney, líder do governo, para poder ligasse, por Tiseu, que é o chefe de transporte, para poder saber se essa ambulância já foi para lá hoje. A palavra está com o vereador Claudinei. Sou a parte na fala dela, Sr. Presidente. Também não vou usar pelo tempo. Na minha fala? Posso usar a sua parte? Vamos lá. Para ficar bem claro uma noite mais uma vez, Presidente, demais vereadores, público presente e público de casa. Sobre o vereador Vanderlei, eu quero complementar aqui, que, se não me engano, há um mês e meio atrás, tivemos eu, a presidente e o vereador Juvenal, e a população passou para a gente sobre essa situação da ambulância. E estava implantando um vale-card. Há um sistema, não sei se vocês têm conhecimento, esse vale-card vai diminuir muito o valor das peças e alterar menos no município. E, graças a Deus, o vale-card começou a funcionar na semana passada. E a informação que tivemos hoje é que a ambulância vai estar amanhã. Sem foto, a ambulância já está arrumada. E já fizemos essa cobrança, não fizemos em plenário, mas eu tenho a cobre do ofício, eu quero apresentá-la aqui na próxima reunião, não, Sr. Presidente. A cobre do ofício vai também ao prefeito e com a resposta. Então, a ambulância vai estar amanhã e vai ser de grande importância e de muita necessidade que o pessoal precisa levar, Sr. Vereador. Sr. Presidente, gostaria de fazer outra pergunta para o nosso líder do governo. Em respeito do trator, que está botando lá na Santa Catéria, tem 4 meses que ele já levou o conhecimento do Ministério Público. O que você espera a resposta? Sr. Vereador, também, através do vale-card, e com todas as peças que precisava, ficou, se eu não me engano, está pagando aproximadamente um valor de 50 mil reais de peças, e já foram compras, e, se eu não me engano, já foi gente falar hoje, essa semana o trator vai estar funcionando. Ficou quanto por cento? Eu não sei presencial, vamos trazer o valor total na próxima reunião, mas as peças já foram compradas, com a implantação do vale-card, e já vai estar sendo arrumada essa semana, não é isso, Vereador? 50 mil reais? Eu vou trazer preciso, vamos falar nenhum, nem 50. Mas quem é que vai pagar essa dívida? É o secretário que mandou, o prefeito, ou é o povo? Aí eu não sei informar, a prefeitura que está pagando, é o conceito da máquina, é isso. Está doido? Aí você tem que informar, pedir um requerimento de quem vai pagar esse valor. 50 mil reais? Eu acredito que é a prefeitura que tem que pagar, o serviço é a prefeitura. Estão fazendo serviço, estimular para os outros, a prefeitura vai ter que pagar. Mas a máquina é a prefeitura, né? Então eu acredito que tem que pagar. E a luta que tomou? Você está informada? Eu não sei informar. Se eu falo, eu não sei informar. Mas eu posso falar para vocês. Por favor, quanto foi o valor da luta? E quem é que vai estar pagando? Porque se for o prefeitura que vai pagar, eu não vou fazer outra denúncia no Ministério do Público. Você tem tudo direito, seu vereador? É seu papel com o vereador. Só isso, senhor presidente. O vereador Vicente Ferrançula. Com o vereador Juvenal. Boa noite, presidente. Aqui eu cumprimento todos os membros da mesa, todos os visitantes que nos assistem em casa, até o presente. Eu não queria deixar hoje, para fazer meu senhor comentário, né? A gente sabe da dificuldade que a prefeitura passa, referente após o azar, que praticamente nós estávamos nas infâncias de chuva, né? A destruição interna dentro da sociedade, mesmo na ação rural, né? Mas eu vejo. Dentro da cidade, a gente teve soluções melhores. E quem andou nos demais estragos, que no outro dia, nos nossos transitores da rua, após o primeiro domingo, que era no dia seguinte, já estava em operação. E se encontra hoje, né? Não se encontra com o currículo, porque promoldado é mais ou menos 20, todos os dias para a secagem. Então, como destruiu muito o promoldado, falta muito progresso. Mas hoje, cinco anos, já foi feito na fala dos progresso. Então, só passando pelo processo de secagem, eu acho que dentro da cidade, mais que de instalar com o relacionado, os estragos de chuva, né? Hoje, eu sinto feliz, hoje, tinha dentro do município, quatro patrobras trabalhando. Duas na região de Socorro, duas na região da Penha, né? Na região também do Cabra Fogo, do Santa Catéria, uma trabalhando. Então, a mobilização foi tomada, porque não consegue se colocar máquina debaixo de chuva. E essa semana, para quem vê, o acompanhamento ali, foi a primeira semana de sol. A próxima, graças a Deus, que choveu muito. Deu muito transtorno, mas a chuva, para nós, é mais importante. Porque o transtorno, são coisas materiais que dá para se resolver. Referente, eu quero falar também um pouco da matéria, agradecer ao pessoal do Sindicato ali, né? Dessa polêmica desse projeto, né? Até a vista desse projeto, eu acho que está abrazado, porque esse projeto está dentro do mundo mesmo, com a nossa mão, né? Ele já deu tempo de ser analisado e reanalisado, né? E todos, é a dor dele, a reunião, segunda-feira passada, compra de todos. Não foi uma parte, não. Toda a Câmara foi chamada para estudar esse projeto da segunda deputada. Então, ele é muito conhecedor de todos. Eu, por exemplo, eu, aí tem aquela questão, ah, o Catanaguá não fica assim. Eu não. Eu estou aqui representando um pouco, né? Essa matéria foi muito polêmica, né? A gente sente gratificante, né? A pastilha que a gente tem enquanto novos polêmicos aqui, né? Eu mesmo tomei a iniciativa de barrar, retirar das maraburras, todos compreenderam, aonde a gente fica muito agradecido disso, né? E, infelizmente, a gente tem que votar em algum projeto e dói muito isso. E nós estamos num grupo de amigos. Só que, dentro das reuniões, eu ia fazer a nossa continha. É muito simples, é. O projeto do Duarte é muito bom. Isso dói você votar por favor do PT. Mas eu fiz as minhas continhas aqui. Nós temos dez anos de quatro obras fora a única parada. Três guardas municipais. Cada obra, ela gasta vinte e quatro horas, três guardas municipais. E um guarda não pode trabalhar no escadrão. Quem entende da lei, trabalhista, sabe disso. Para você manter o guarda numa obra, você quer gastar três funcionários. três funcionários realizados, custa mais de seis mil reais. Nós temos quatro obras fora a única, dez anos parada. Se nós tivéssemos quatro guardas, cada uma, nós estaríamos pagando 15 mil por mês. Isso, desde dez anos, era mais de dois mil anos e meio. Então, infelizmente, tem que fazer conta. Enquanto nós não temos hoje, pessoas soficientes para ficar para cima do centro. que é lamentável o nosso poder na cidade tão juro como está. Ela está mexendo, mexendo. Mas a nossa prefeitura hoje, ela funciona num custo de cinquenta e tal por cento de água. Ela funciona na tábua operária. Ela não pode estar contratando, ela deveria, se ela passa na funcional oficial. Ela tem um limite de contratar assim. Assim a prefeitura pudesse contratar todo mundo para fazer a necessidade do ciclo. Mas, infelizmente, tem uma lei. Eu quero falar um pouco da legagem da estrada, porque a gente está vendo uma procuração dos caras fazendeiros ali. É muito bom, porque o projeto permite de uma forma, o público transmite a outra. Eu vou dar três exemplos que temos. Hoje, o preço do estado do contrato tenha, socorro, nove metros do eixo, oito metros do estado do horário. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma plantação de acalipro, seguindo pelo dono de avião, e saindo de avião de areia. Enquanto eu e você, exato. Porque você tem que contratar a sua forma, você não tem que contratar a carne toda, não. Eu tenho plantio de acalipro, onde eu tenho uma escondeira por lá, de nove metros, e vai passar para outra coisa. E lá, funciona sete metros do eixo. Vou dar um exemplo para o nosso presidente de fazer essa critério na Santa Clara. A estado do Santa Clara, a mãe liga no município de um. Ela vai ter um eixo de cinco metros. Mas ela está ao todo, quase cerca de dez metros. Não importa se tiver algum tempo lá hoje, já está isso. Eu vou falar desse projeto como ele fosse um exagero. E nenhum prefeito vai tomar iniciativa de fechar três mil quilômetros, porque nós vamos estar na verdade. Nenhum prefeito próprio vai tomar essa iniciativa. Com tanta coisa, passando da hora, o prefeito vai fechar três mil quilômetros, nunca vai acontecer. Mas há as necessidades em alguns pontos que o prefeito precisa de ser uma chavada, mas o problema é da forma macia. Um exemplo, para nós levarmos a carreira que trouxe a arrasilha da ponte, foi a maior dificuldade do mundo com a carreira que chegou lá. Quem tem poça, não passa nem dois carros quentos. Então, esse negócio de ajeito, ajeito, se não deve arranhar a lei, não se opõe em prática. Eu gosto de ver hoje, dentro do município de Bidreem, lá da Martigão, de outras regiões, caindo madeira. Você imagina um motorista desconhecido chegar com o Bidreem e tocar com essa moça fora, que hoje é de Reis. da cidade. Porque o município é único. Nós não estamos administrando a cidade na década, dez anos, vinte anos, na década do Rio, graças a Deus. Né? Nós temos carreiras de classe, de tamanho, rodando na zona rural. Por isso precisa. Não é que o município está analisando A ou B. Alguém trabalha. Alguém coloca uma cita no meio de estado. Certo? Isso. Funciona talvez 5% do município. Né? Mas você não tem como fazer uma lei para 5%? A lei é 14. Você não tem menos de alguém. Então, por isso tem que se transformar em lei. Porque a Prefeitura... Pela ordem, presidente. Pela ordem. É... Pra poder estar falando, são cinco minutos. E o nome do colégio já passou o tempo. Obrigado. Ô vereador, Vossa Excelência, nas considerações finais, Vossa Excelência tem o... eh... o direito de estar fazendo as considerações menos de 10 minutos. Vossa Excelência ainda tem 3 minutos. Eu só concluí muito rápido, porque todo mundo tem, né? É justamente assim, hoje, né? É um projeto que... Né? Nós temos vários problemas aí, né? É... Novamente em referência, o... 10 minutos aqui, presidente, fala... é... para discutir projeto de lei, decreto legislativo, resolução, artigo isolado, posição. Poderia me informar? Não está escrito, por favor. Não precisa ter essa polêmica, que eu encerro a minha palavra. Obrigado a todos. do vereador, do vereador. Vossa Excelência, pode... pode comunicar, mas eu sim. Vossa Excelência, ainda tem 2 minutos. O que eu quero, gente, é deixar bem claro. Vocês me veem a dificuldade nesse cenário, né? Eu sou o vereador mais calado nesse cenário. Porque discursar é muito fácil. mas o negócio é fazer. E às vezes, eu, pelo menos, eu sinto assim, eu sou político esquerdo, não gosto da polêmica. Mas eu sou o defensor desse povo. Porque esse povo, então, na antiga, a amizade que conseguiu, e tudo bom, é o que mais difícil do mundo, a pessoa se abordar, você na cidade, com tanta dificuldade, você não poderia ser atendido. Até isso, me contraia muito a questão do autor legislativo, que eu sei que não pode, mas a gente achava que a gente poderia participar da organização. Muitas vezes, não pode, né? Se tivesse no alcance da gente bastante problema desse, talvez a gente estaria lá se solucionando. Mas espero, né? Que as coisas mudem, né? Que esse problema, que eu não adio, se solucionar. É... Uma intuição que eu tenho, eu acho, que o nosso prefeito, ele é seguro, mas o primeiro passo da administração é fazer caixa. Se não adianta você se atropelar, mas também, é complicado você ver. Eu tenho confiança e espero, né? Assim que eu não decepciono, nós podemos atender esse povo. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Eduardo. Obrigado, Sr. Presidente. É... A questão do... A gente fica muito feliz de a gente ter, não ter conseguido aqui, por bom ver, ter mantido o nosso projeto, que é um projeto de interesse público, por conservação das obras. Mas, infelizmente, não foi possível, mas, de qualquer forma, nós fizemos o nosso papel na questão do projeto. Queria também, Sr. Presidente, Sobre-se estar novamente, V. Exª, que nós até conversamos da... A gente marcou uma reunião com o Secretário de Saúde para ter a questão do CISARG, de levantismo. As pessoas são muito preocupadas, a gente também ficou preocupada com a questão do CISARG, se... Que teve... No ato, conversa de que o Maradinho Guilherme está... saindo do CISARG, quebrando o contrato com o CISARG. Se a gente... Se a gente... Se a gente... Se a gente... Se a gente conversar com o Secretário de Saúde para que possam nos explicar, para que a gente possa passar essas questões para as pessoas que nos procuram. também outras questões aí da questão do... da marca do trator. É... Nós já foi discutido isso aí várias vezes. Eu acho que seria... Coerente para que nós possamos tomar uma atitude com relação a isso. Se o trator... É um trator... Caro. Foi adquirido há... Mais de 10 anos, se ligando. Acho que foi no... De mandar 2005, 2008, se não me engano. Acho que nós... A gente... Nós poderíamos deixar que... O trator fique lá do lado. Não sei... Suficiente... Tem alguma coisa a falar sobre isso? Isso é pra gente. Como é que está a condição lá do trator? Por favor. Ah tá. Boa noite, trator. É... É o seguinte... O trator... Só não foi lá mais tempo porque... É... Devido a solicitação. Entendeu? Desde, me parece, em novembro, que não tem solicitação. A solicitação é uma peça de trator. Então, só essa semana... E essa semana eu já fui comprar as peças. Amanhã, começa... A montar aí. Entendeu? Então... É... Eu não fui... Né... Arrumado no momento. O cara disse que ficou caro. E não tinha como comprar as peças... É... Sem solicitar. É só isso. Muito obrigado. É... Então, o senhor... É... Eu sou... Só... Um problema. O que é que... O licenciante... Eu sempre tinha uma mãe esse tipo de coisa todos os dias. E... O que é que acontece? As peças do trator também tem vários problemas porque... Era muita peça, então as empresas mandavam as peças erradas, tinham que devolver e... Eu não vou pensar no nosso nome. E ele se encontra lá no... Mesmo lugar, né? É... Então, senhor presidente, novamente eu pedi a vossa senhora pra... Pra... Convocar um convidado, não em exerção hoje nada, mas a gente conversar com... Com o secretário sobre a questão do CISAD, que a gente... Isso me pode trazer pra gente. Muito obrigado. Eu só quero dizer pra vossa senhora que nós vamos estar convidando ele o mais rápido possível. Amanhã mesmo uma vez eu já consigo agendar com ele e já comigo a todos os vereadores o momento, o horário, o dia da reunião. A palavra está com a vereadora Marlene. Quero só, antes da vereadora mencionar, quero só, como a vereadora pediu que eu mostrasse no regimento aonde que o vereador poderia fazer dez... Usar os dez minutos. Eu vou estar só lembrando aqui. No artigo 154, os oradores terão os seguintes prazos para o uso da palavra. Três minutos para apresentar requerimento e retificação da inclinação à ADRA. Levantar questões de ordem. Cinco minutos para discutir requerimento, encaminhamento, encaminhar a votação e justificar o voto ou emenda. Discutir e parecer nas considerações finais e proferir explicação pessoal. Isso é quando eu menciono que o vereador está com a oportunidade para justificar a matéria apresentada, que seja o requerimento ou indicação de autoria dos novos colegas vereadores. Dez minutos para discutir projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, artigo isolado, de proposição e veto. Dez minutos para falar sobre tema ou questão relevante e de interesse público ou administrativo para tratar do assunto urgente apresentado, proposições e pareceres. Que o vereador estava falando dos assuntos relevantes ao município, que ele estava explanando com o que está acontecendo e estava usando os dez minutos de direito dele, que o regimento reza. Dez minutos para discutir a proposta orçamentária e apresentação de contas e destissão de membro da mesa. Não será permitida a sessão de tempo de um para o outro orador. Se qualquer um entrar, pedir uma parte ao vereador, a contabilidade do tempo dele está também incluindo a parte que o vereador, que está com a palavra, concedeu o nome. Só para, como vereador, pedir por aqui ou esse, onde está, está aqui o regimento interno, no artigo 154, no inciso... Aqui mesmo no terceiro, no quarto, ele estava dentro das novas regimentais, vereador. Vossa Excelência não saiu da... do regimento. Só para esclarecer como a vereadora pediu. A palavra está com a vereadora, Mariana. Boa noite mais uma vez, presidente, demais colegas. Então, eu vou estar fazendo o uso, então, dos meus dez minutos, que eu vou estar tratando justamente dessas matérias. Primeiramente, eu vou estar falando a respeito do... da minha votação do veto. Eu fico muito triste dessa casa ter derrubado... do mantido veto prefeito, que se trata de uma matéria de extrema importância para o nosso município. Essa discussão, ela é lunda. Os cidadãos, eles, estão revoltados, na sua Itabarandiga, no país inteiro, em relação a obras inacabadas. Então, é muito triste essa casa ser, né, ser a favor do município derrubando o projeto. Mas, vamos dar andamento aos nossos trabalhos. Eu gostaria de mencionar, para todos aqui presentes, o artigo 35 da lei do município, compete privativamente à Câmara Municipal. Exercer as seguintes atribuições, entre outras. No inciso 13, fala o seguinte, fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, incluindo os da administração indireta. Eu menciono esse artigo aqui, é bom que todos os cidadãos tenham conhecimento dele, é lei, não é intenção minha, não é interpretação minha, está bem claro, que essa casa, ela tem a obrigação de fiscalizar os atos do executivo. A principal função nossa, de legislador, é fiscalizar. E você coloca que é para isso que o município elege 13 vereadores e elege um executivo. Porque, realmente, para fiscalizar tem que ser muitos. Então, nessa casa, pelo que eu observei hoje, ela tirou o direito de um vereador e fiscalizar, por causa que derrubou o meu requerimento. Não sei o motivo dos colegas terem votado ao contrário, mas isso não quer dizer que eu vou deixar sem continuar minha fiscalização, se for o caso eu recorro ao Ministério Público, vou ao município, caso também eu não consigo acesso, vou novamente ao Ministério Público. porque essa casa não pode alicerçar um colega que está fiscalizando. Então, eu acho muito sério, agora que todos nós tenhamos essa consciência, que nós somos eleitos e temos essa responsabilidade. em relação ao meu requerimento que foi derrubado, ano passado, essa casa fiscalizou um ato parecido com o mesmo, que foi justamente perdi verba do Caio. Eu estava na plenária, eu assisti todo o processo que na época aconteceu. Então, este ano aconteceu, o ano passado foi uma parcela, este ano do requerimento 2017 foram duas, e essa casa derrubou o requerimento. Então, e qual é o motivo que essa casa não tem interesse de saber? Foi uma falha administrativa, o governo deixou de repassar a verba. Então, quem arcou com o prejuízo de mais de R$ 80,00 foi o município? As crianças deixaram se alimentar nesse período? Então, são respostas que eu, como legisladora, tenho direito de saber e gostaria muito de saber. Até mesmo porque os carnaus me questionam, inclusive, chegou ao meu ouvido, eu fico muito triste como as coisas estão na direção distorcida. Aquele que às vezes cobra, tenta fiscalizar, é visto como oposição, é visto como contrária ao município. Eu já ouvi 15 vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o executivo, que eu sou oposição. Eu não me considero oposição. Todos os projetos que vêm para esta casa é interesse da população e eu vou votar. Como sempre votei e como sempre vou continuar votando. Será então que eu sou oposição pelo fato de eu estar querendo fiscalizar, eu querer entender, eu querer saber, eu querer controlar? Porque eu entendo o seguinte, essa casa, ela custando as informações, ela querendo saber o que está acontecendo, acompanhando o orçamento do município, nós estaremos contribuindo muito com o executivo. A chance de errar vai ser bem menor. Então, é porque nós vereadores questionamos, cobramos e fiscalizamos, nós somos oposição. É bom acreditar. O inimigo, se diz, entre aspas, seu, é aquele que aponta o seu erro, é aquele que te chama atenção. Muitas vezes, ele é seu inimigo. Ele não é inimigo, ele é seu amigo. Porque o seu amigo, talvez considerado amigo de verdade, ele não vai te criticar, ele não vai apontar que você está errando. Então, eu acho que já havia uma mal interpretação do vereador em cobrar, em buscar informação e o executivo colocar como posição. Já clovei várias vezes nesta casa. Eu subi no palanque, pedi voto, defendi a proposta de governo, porque eu acreditava nesta proposta. E eu continuo acreditando nesta proposta, porque eu quero o bem do município de Calamandiba. E eu acredito que esta casa também quer. E todos aqui presentes também querem. Então, gostar de informação não quer dizer que é oposição ao município, não. Foi perguntado pelo novo colega, o Juvenal, a questão do projeto que eu pedi vista. Então, os projetos, está bem claro aqui para todos que estão nos acompanhando. Quando ele entra nesta casa, sendo caráter de urgência, tem um prazo de 45 dias, que ele pode se alimentar. Se ele colocar de maneira normal, viado para ser apreciado, ele pode durar até 4 anos. Não quer dizer que este projeto que está nesta casa, que ele vai ser votado urgentemente, ou fez o motivo que é. Não é essa consciência que nós, legisladores, temos que ter. Nós temos que ter a responsabilidade que uma vírgula no projeto altera toda a interpretação. E depois que ele é sancionado em vida-lei, ele não tem mais nada o que fazer, a não ser cidadão de organização judicial, a não ser a cobrança da efetividade dele, foi colocado hoje em discussão de quantos projetos a casa aprovou e que isso ainda é vetado. Será que esse será mais um? Ou ele vai penalizar alguns e não penalizar outros? Porque eu entendo que a lei era para todos. Então, eu acho que nós todos aqui temos que ter essa consciência, ter essa responsabilidade. que nós pedimos votos aos cidadãos, e qual vai ser a nossa cara perante cada um deles. Temos que ter cuidado, sim. Em relação ao projeto, eu vou citar o artigo 5º para o 3º, o artigo 5º é muito sério na seguinte colocação. O município, ele vai ser sancionado imediatamente. Votou aqui, o prefeito já sanciona ele imediatamente. Então, ele já é lei, já pode ser executado. E o cidadão terá 30 dias após uma notificação. É muito pouco o cidadão colocar ele em prática. Caso ele não atenda a notificação, ele é montado até o UPF, que é a unidade padrão que está no município. Isso quer dizer que é mais de 3 mil reais que pode ser montado. E se ele não atender a notificação no prazo de 30 dias, dobra. Então, é muito sério. Porque na hora de transformar em lei, nós aprovamos aqui, essa casa aprovou, o prefeito vai executar. E aí? E os cidadãos lá? Outra situação que eu quero colocar é a questão dessa multa, que é muito sério. E tem outros pormenores. As meninas colocadas aqui já foram discutidas, eu mesmo com a rede social. Os colegas, às vezes, interpretam o vereador que torna público. Eu acho que a nossa função aqui, quando essa casa, não colocar todos os projetos na nossa página, o nosso livro está divulgando. Essa casa precisa abrir discussão com os cidadãos. A nossa chance de errar se terminou. Então, presidente, só uma questão de tempo, vereador, eu só tenho um minuto para conclusão. Obrigada, presidente. Então, eu agradeço muito, peço a todos aqui, por caso eu tenha falado e me excedido, mas a minha preocupação e o meu assédio é de realmente terminar a minha legislatura e saber se a minha parte eu fiz. Obrigada. Só em título de informação, todos os projetos que estão em implementação estão no site da Câmara e também agora nos outros endereços que nós acabamos de criar. As emendas que foram, deu entrada porque só a partir que ela dá entrada aqui nesta casa, nesta mesa, é que ela é divulgada. No site e também no portal, nos endereços que nós criamos, que tem o WhatsApp agora da Câmara, nós vamos estar divulgando, mas só o título de informação à vereadora Marnet e os demais vereadores e o público presente, o público que está nos assistindo pelas redes sociais, a partir da hora que ele é regimental. A divulgação é a partir da hora que entra nesta mesa, aí ela se torna oficial. a partir da hora que entra por essa mesa, é que ele se torna oficial. Aí que nós podemos divulgar que está tramitando nessa casa. Nós, enquanto vereador, enquanto eu presidente, nós podemos postar uma matéria que ainda não entrou pela mesa, diretora. como vocês turcam o presente aqui nesta noite, muito bem viu aqui, está presente, é prova que as emendas entraram a partir da nossa sessão hoje. Aí, sim, a Câmara pode divulgar, vereador, quiser divulgar, pode divulgar. Mas, antes, ela não se tornou oficial. Não deu entrada. Agora nós vamos estar divulgando, inclusive, a assessoria de comunicação dessa casa. Tem restado um excelente trabalho. Tem demonstrado um carinho muito grande com os trabalhos dessa casa. Acho que a Vossa Excelência está vendo isso dia a dia, e cada dia melhorando mais, e levando ao conhecimento da população de Itamarante. A Vossa Excelência sabe o que mencionou e a resposta? Eu vou estar pesquisando, vou estar divulgando aos cidadãos, porque é muito importante esse acompanhamento, sim. Obrigada. Concordo com Vossa Excelência, mas ela pode ser divulgada, como quando a senhora mencionou, que as matérias não estão sendo divulgadas pela Câmara, eu só posso divulgar ela a partir da hora que ela entra na mesa, e está sendo divulgada. Se Vossa Excelência pesquisar aí o site da Câmara, e os meios de comunicação que foram criados, está sendo divulgado quais são as matérias da implementação. E amanhã, com certeza, a assessorinha já vai colocar que as revendas dêem entrada hoje e citar todas elas. A palavra está agora com o vereador Mauro. Boa noite, Presidente. Quando comente, demais vêm na mesa, os cientistas dos colegas vereadores, falam um pouco que sobre o projeto das estradas que está mais na boca do povo, falam sobre os projetos o seguinte, a obrigação do vereador é pegar o projeto, estudar o projeto, analisar se é favorável ou não a certa parte da população que vai ser atingida. nós estudarmos o projeto, entendemos que no lado da rua, era prejudicial, as pessoas mais pobres foram retiradas. Hoje, aqui na parte da manhã, nós passamos, analisando o projeto inteirinho, de novo, entendemos que deveria ser feito, mais duas emendas, e foram feitas pelos colegas que eu acabei de ensinar. Então, eu não vejo outro tipo de situação para esclarecer mais esse projeto. Se nós estávamos dez pessoas estudando projeto, na hora, as emendas foram apresentadas para todo mundo, e agora, apresentou a vereadora mais uma emenda que não foi mencionada na hora. Se ela tivesse mencionada, a gente teria estudado as emendas do vereador. A parte do vereador. Eu falei que eu vou colocar emenda na hora. O senhor não presenciou? Eu acho que o senhor não presenciou por nós fizemos as duas emendas. Nós colocamos as duas emendas, foi feita com os dez vereadores. Se ela não estava presente, ali é outra história. Quando foi feita a nossa emenda, por os dez pessoas, pelo presidente do CNDR, que é o SONOF, que estava presente, Parzinho, presidente da Associação do Salvador, e eu, como representante da Associação de Santa Joana, estevei como representante da Associação de Santa Joana, todos estavam presentes e concordaram com as emendas. Eu não fiz emenda dentro da minha casa, nem todos para cá não, mas os emendas em conjunto com todo mundo. Então, eu acho que, se falar dos vereadores, só um vereador está fazendo mudar um projeto, não o senhor. O vereador está sendo surgido uns dez vereadores aqui junto em todo mundo. Eu não fiz emenda da minha casa, tudo para cá sozinho, sem aprovação de ninguém. Então, é só deixar bem claro, achar que só o vereador faz emenda, ele só vem emenda, não o senhor. Nós não entendemos muito bem o projeto, só porque nós estamos contando esse senhor. Não tem nada de mais do projeto. Inclusive, as obrigações da prefeitura, ninguém postulou nas redes sociais, não. Se houver degradação no terreno da pessoa, obrigação da prefeitura. Qualquer bem na nascente do terreno da pessoa, a prefeitura é obrigada a reparar o termo lá com os homens da IEF e não está aí para isso. Então, por que eu não coloco nas redes sociais e não obrigado para a prefeitura? Ah, não. Doma de terra, tem que bater esse tráfico. Não tem que ter estado, não. Essa obrigação é da prefeitura. Então, falar do projeto, jogar no ar com isso, na verdade, é fácil. Então, vem aqui na Câmara, quem tiver dúvida, nas comissões, foram dez pessoas discutindo o projeto hoje, as emendas foram feitas e todo mundo junto. Então, não vejo estudar esse direito, né, desse projeto, não. Então, presidente, muito obrigado só por comentar sobre esse projeto porque eu acho que está virando já uma, né, uma bobeira em cima de uma coisa que não tem nada de mais nesse projeto. Obrigado. A palavra está com o vereador Cinelli. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, colega vereador, e a todos aqui presentes. Quero agradecer a presença de cada um aqui nesta noite e dizer, foi muito bem falado aqui pelos meus colegas vereadores não tem nem como eu pegar para entrar nessa pauta mais sobre esse projeto, né. O vereador Mauro falou muito bem, o vereador Juvenal falou muito bem, e, como foi falado aqui, nós discutimos o projeto na parte da manhã, foram, nós chegamos aqui nove horas da manhã, e saímos daqui quase duas horas da tarde, né, e na hora foi colocado, todo mundo aqui falou assim, quem quer colocar emenda? Quem quer colocar? Aí, de repente, aparece um emenda de uma hora para outra, inesperável, né. Então, para nós é surpresa. Nós achávamos que ia provar o projeto, emenda, e o problema maior, senhor presidente, é as pessoas pegarem as palavras distorcidas e levar para a rede social e levar para uma reunião do CNDRS, para pegar e ficar criticando o vereador e querendo fazer politicagem. E isso não é correto. Eu falei com o sindicato, o pessoal vinha aqui, o sindicato dos produtores rurais, eu falei lá com o senhor Norovo, outra pessoa pegou ele pela mão aí e trouxe aqui na reunião. Então, a reunião é aberta a todo mundo, quem quiser vir pode vir discutir aqui na reunião das comissões, né. Então, eu acho que está tendo uma politicagem podre em cima disso. Ninguém vai ser lesado, o nosso município vai ser beneficiado. igual muitos vereadores falaram aqui, aonde passa o caminhão? Não passa outro carro? Não passa uma moto? O vereador Mauro, que disse que ele mesmo pisou de luz em moto, porque não tinha estrada para passar. Né, vereador? Na região de São Gil, aconteceu um dia, quando eu era motorista de ônibus na região de São Gil, a estrada não passa dois veículos, eu encontrei uma moto anulada, uma moto anulada no ônibus, eu passei no sul anulado. Então, infelizmente, nós temos que, estrada, a perda não tem como mais, a perda não tem como mais, a perda não tem como mais, nós temos muitos caminhões nas ruas, então, nós não podemos ter esse pensamento de sair na casa mais não. Então, uma das coisas, que está colocando na cabeça dos produtores rurais, que teria colocado uma placa lá, identificando, não sei o que, que o proprietário é dono daquela fazenda, está bem, bem, bem colocado no projeto, que vai ser, é, se possível, se possível, quem vai querer colocar lá, a propriedade tal e tal? Aí, cada um vai querer colocar de maneira que quiser, sítio fulano de tal, terreno fulano de tal, entendeu? Mas, eu acho que o projeto está muito bem discutido, está mastigado, para todo mundo saber, todos nós estamos votando aqui, conscientes, sabendo o que nós estamos votando, não tem ninguém burro aqui, entendeu? Agora, tem pessoas que querem pegar e fazer politicagem, sacanagem, isso para mim, é sacanagem, ir para a rede social, distorcer as palavras, falar que o criador está fazendo isso, o vereador está criando isso, criando aquilo. E nós estamos aqui, com um projeto aqui também, que gostaria que essa semana, até na outra também, a gente colocasse em votação, que é o rotativo, que já teve crítica na rede social, mas eu não estou nem aí com as críticas, nós queremos ver o centro funcionar, porque a gente desce os nossos carros lá de cima, moto, o que for, você não encontra um estacionamento aqui no centro. E aí, cria um gigante em cima disso aí, coisa que realmente, nós estamos vivendo no século 21, numa cidade que nós estamos com a mentalidade de pessoas de 10, 20, 30 anos atrás, nós temos que evoluir, nós não podemos continuar na era atrasada não, entendeu? Nós estamos vivendo num mundo pós-moderno, então é hora de a gente começar a agir, olhar o horizonte, ver a nossa cidade crescer e progredir, nem o momento da gente parar não. O estacionamento aqui que foi a máquina que colocou ali, se tivesse votativo, quem que ia deixar o seu carro no meio da rua? Eles iam levar para lá porque era seguro, por isso que as coisas aqui não andam, porque a maioria de algumas pessoas, eu não digo a maioria né, algumas pessoas tem uma mentalidade que querem colocar isso na cabeça de certas pessoas, igual você pega a reunião do CMDRS, pega exatamente os pequenos produtores, é que as pessoas têm fraco, e aí coloca isso na cabeça das pessoas e fala que o problema é todo que quer queimar toda a câmara, mas na próxima reunião do CMDRS, você não está lá, e se Deus quiser eu quero pegar e desmascarar, quero pegar e falar a verdade, porque a verdade às vezes dói nas pessoas, mas o vereador tem que pegar e falar a verdade, nós somos eleitos de povo e falar a verdade, agora ir para uma reunião, pegar e falar mentira, ir para a rede social e ter um pau no vereador ou no executivo, é muito fácil, é fácil, agora quero ver ser o vereador e fazer o que o vereador faz, ficar aqui discutindo os projetos como nós discutimos, ir para a reunião, ir atrás de recursos, que foram, falar que o vereador conseguiu recursos, ninguém fala, falar que o vereador conseguiu um recurso para a entidade, para o hospital, ninguém fala, falar dos benefícios que o vereador conseguiu, ninguém fala, falar que o vereador tem de noite, de sono, preocupado no exame, que tem que correr atrás do paciente no outro dia, ninguém fala, falar que o vereador está preocupado com as suas varas, na cidade, na localidade, como tem o governo do Vanderlei, o senhor Elio falou aqui, eu também tenho as minhas varas, que não foram beneficiadas com máquinas para patrolar as estradas, e as pessoas cobram, e a gente, o que a gente tem que fazer? defender, porque nós estamos vivendo em um momento de crise, o governo federal não está repassando recursos para o governo do estado, o governo do estado não está repassando recursos para o municipal, e aí nós estamos lutando com essa migalha, e as pessoas metendo o pão, metendo o cacete do vereador, falando que o vereador não faz isso, o vereador não executa a obra mesmo não, quem executa é o executivo, o executivo só executa quando tem dinheiro, o executivo falindo, como é que vai fazer a obra? Eu quero dar os parabéns para o Luiz Fernando, para poder conseguir pelo menos manter o que a natureza fez e destruiu. Nós vamos contra a natureza? Então essa é a minha indignação, e quero também, senhor presidente, com relação às multas de trânsito, até um policial mandou uma mensagem para mim, o que eu sugeria? Eu nem respondi ele, porque não gosto de ficar respondendo através de WhatsApp, nem lá não, mas, como eu já fiz o requerimento aqui, para a gente ter uma audiência pública, e convocar o povo, convidar o povo, porque infelizmente, nós vamos ter essa audiência pública aqui, não vai ter 30 pessoas que virem nessa casa, que é de interesse do povo, e às vezes a gente cobra, a gente chama, quantas audiências públicas que nós já tivemos aqui? Segurança Pública, Copa Base, Sermic, e quando a gente vinha aqui, a gente dava até tristeza de olhar para essa cadeira, tinha 20, 30 pessoas nas cadeiras, aonde ficavam quase 300 pessoas. Entendeu? Então, eu gostaria que V. Exª pedisse, dessa sequência, nessa audiência pública, com relação às multas de trânsito, de trânsito, esse rotativo, eu gostaria que cada vereador também empenhasse. porque você falou sobre adultos, mas eu creio que você não estava doente, na semana, nós tivemos uma reunião contenente, cara, sobre essa, essas multas, esse recinto de tabanadinho, que vai ser feita uma cartilha de conscientização do cidadão. Essa é a parceria, né, a Câmara, a Prefeitura e a Polícia Militar. Só para ser, porque você estava doente, todo dia, não pôde acompanhar ele lá, e a gente estava viajando, mas com o tenente foi acordado, da gente programar uma ação educativa. Cara, só uma parte, para eu comentar alguma? É, sobre essa cartilha, é, pedir o tenente, para fazer uma análise dos dez, dos dez, com um ano maior, senhor vereador, é, das questões das multas, o que que vai acontecer, dessas, fazer o registro e, fazer essa cartilha, para ver se melhora um pouco a questão do trânsito na cidade. Só para complementar o que o vereador falou. Só para a questão de ordem, o vereador ainda tem dois minutos. Então, para eu terminar aqui, senhor vereador, então é só isso mesmo, que eu queria falar com vossas excelências, aos demais, que estão aqui nos ouvindo, ao público, quero aqui agradecer o sindicato, representado pelo Valde Filho, e os demais colegas lá do sindicato, da live, e aqui, dizer que, o vereador do Papo é fundamental no município. Nós fiscalizamos, nós denunciamos, e, eu acho que, nós temos que comentar, os setores do município, fiscalizar e pedir informações, né, se aquelas informações forem requisadas, nós temos o direito de entrar no Ministério Público, pedir o que a gente realmente está fiscalizando. né, eu acho que, se for procurar, eu acho que não vai negar informação ao vereador, é, e dizer, que eu agradeço muito aqui, pela presença de cada um, e agradeço também, pela oportunidade do senhor presidente, e, Deus abençoe cada colega vereador, e, Deus abençoe também, a cada um, que, morarão por mim, que eu não passei bem essa semana, fiquei a semana praticamente toda de cama, mas, graças a Deus, estou aqui de pé de novo, na dessa vez não. Só, antes de passar a palavra para o vereador Eli, eu, só quero, é, o vereador Cedelei, como eu e vossa excelência, já tinha pedido para marcar, nessa reunião, que fez a sua audiência pública com, a polícia militar, é, já foi, é, feito o convite, eles estão para, é, aceitar a data, que eles vão poder estar conosco aqui. É, essa reunião foi, por um acaso, é, é, chegamos ao deprimente, e o Luiz Fernando está, recebeu, a, o tenente, e o Luiz Fernando também, como nós já, havíamos reunido toda a Câmara, pedindo o Luiz, para que pudesse, é, tomar certas providências, e o Luiz, é, já tinha também oficializado ao tenente, e o tenente foi pessoalmente, é, 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 o Luiz, já foi, o Luiz, juntamente com o tenente, já foi deliberado algumas ações, que vão ser realizadas logo, logo, mas, não impede, que, pronto, a Câmara, nós reunimos aqui, com, com, com o tenente, a polícia militar, e nós já fizemos esse convite, para que, qual a data, que ele pode estar aqui conosco, e nós vamos estar fazendo o convite, a população, para estar aqui com a gente, da oportunidade, que está discutindo isso, não impede, eu vou, eu estou atendendo, eu vou pedir ao vereador. Só, só, só para terminar em uma parte sua, é, só para tirar isso da cabeça da população, que as vezes, pessoas que têm mais coisas discursivas, e querem dizer, e a imagem da Câmara, dos vereadores, falar que o vereador não manda prender carro, falar que o vereador faz isso, falar que o vereador faz aquilo, o vereador não tem poder nenhum de pegar e mandar prender, porque até vereador que foi preso, e o carro deles foram revocados, então, por quê? Porque, realmente não está tendo uma conscientização, porque o, a, a polícia, nós temos que pegar, nós temos que elogiar, não precisa elogiar, mas também tem que criticar o que está assinado, ou os erros, né? Então, a polícia, ela tem feito um excelente trabalho com a Madiba, os curtos diminuíram, muitas coisas lá diminuíram, graças a Deus, a criminalidade diminuiu bastante o nosso município, que inclusive foi nós vereadores, corrimos atrás, né, de mais efetivo para o município, então, nós temos que paralelizar, por isso que ele está, mas também tem que criticar, que realmente está sendo o excesso. É, a palavra está para o vereador ali. Boa noite a todos, vereadores e vereadoras, boa noite a todos, pessoal da matéria. É, eu quero voltar, é, esse projeto. Veja só, eu sou trabalhador rural, desde, né, que nasci, sou pobre, tem, isso vem ali, cinquenta militares de terra, no município, mas é um projeto que eu, eu agarro, eu, até mesmo que eu sigo, eu sou o presidente do sindicato, é, dos trabalhadores rurais, a gente vai representar os arquitetura familiar, juntar o SES e todo o Brasil. E o que que acontece? É, em dois mil e dez, nós tivemos o, o maior índice de acidente, dentro do estado de Minas Gerais, foi, nós ficamos em segundo lugar, um lugar em Itamante e Itamandil, se você for julgar as cidades grandes, o nosso primeiro lugar, é um desastre. Então, veja só, quando isso acontece, a gente sabe que dá, desgaste, tira dinheiro, e uma pessoa que pode ficar invada, para sempre, fora as pessoas que morreram. Então, é, é, coisas que, é, coisa que eu peguei estatística, da polícia, do estado de Polícia Civil, do estado de Minas Gerais, que a gente faz um trabalho de conscientização junto da polícia, do sindicato, tem esses acessos. E veja só, quando você fala disso daí, é governo, é gente, é família que perdeu gente, e, e, o que que acontece? Por questões, de estrada, de imprudência, até mesmo, de nós, que é trabalhador rural, nós temos que ter essa consciência, que o senhor precisa, de deixar uma estrada, a qual, passe um caminhão por outro, sem deixar risco, nenhum, de vida para as pessoas. E, o que que acontece? por isso, eu defendo, eu defendo, eu defendo esse projeto. Outra coisa que eu quero deixar, é, deixar aqui relatar. O prefeito municipal, a gente conversou com ele sobre esse projeto, e, ele, se mostrou interesse, de mais para frente, a gente falou sobre, os pataburros, que me interessa, que se for, se der certo, é, tentar comprar um muque, ainda, né, conversa paralela, mas, ele tem o pensamento, porque, a prefeitura, não aguenta lugar muco, para estar mexendo o pataburro, de ser um caminhão muco, e, não tem essas condições. Isso fica, é, palavra paralela, fica para frente. Outra coisa, é, nós aqui, muitas vezes, é, as pessoas ficam apontando o tempo, para quem é quem, e, eu não sou de ninguém, e, eu tenho, eu quero falar aqui, sobre os meus votos, o projeto, do Eduardo, é, depois que a gente foi, foi vendo a história, e analisando o projeto, e eu entendi, chegou o meu entendimento, que, eu, 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 eu tratei de obedecer a constituição, e quando você fala de, eles, eu, 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 A CIDADE NO BRASIL